Música 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 O que é isso? O meu irmão, o meu irmão, de lá em dia, que não há a atos. André, vamos ver com a maçã A gente, agora, a misto, 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 mist A de micro poteri, em que elas, quem se sofrerá, elas mãos. A de micro poteri, em que elas, quem se sofrerá, elas, quem se sofrerá, elas, quem se sofrerá, elas, quem se sofrerá. Legenda por Sônia Ruberti